Música Agora onde está? Mais um passo já decidimos Música Milhões de quinhentos reais que eu farei um trabalho maravilhoso E a Brenda tem exercício que fizer contra você Ah é pouco senhora Eu vou ter que lhe dar o dobro O dobro Que maravilha Vou lhe dar o dobro Vai? É sério? Aí o trabalho vai ficar muito melhor Música Está pensando o que? Dessa vez você se enganou comigo Ah se você souber o que está ali te esperando o homem Oh Marquinha não levei você comigo Tive medo do perigo desse tal de ricardão Eu fui com a Rita, com a Mara, com a Rosa e com o que aconteceu na rua Mas agora estou de volta Venha já abrir a porta Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores Não os busqueis Contaminando-vos com eles Eu sou o Senhor vosso Deus Levítico 19, 31 Deus proibiu isso porque essas coisas não procedem dele Então procede do maligno Satanás Só Deus Basta Vocês que nos assistem, que estão acostumados a ver o nosso teatrinho Se você tem alguma ideia, por exemplo, de historinha Ela tem que ter no máximo de 5 a 7 minutos Que eu aconselhava Nossas histórias curtas e objetivas Então Se vocês tem alguma historinha e tal Queira escrever E mandar para a gente Aí a gente interpreta, né? Eu e meus amigos, né? E claro, vai Falar o nome de vocês, né? Se está o autor da De quem escreveu Isso aí Se vocês tiverem alguma ideia, pode Seja no humor Pode ser humor Que a gente Almoçadio Sem palavrões Coisa que a família possa ver E O fundo bíblico Também A gente está aceitando As ideias, tá? Aí o contato O contato Você pode deixar aqui embaixo Aqui no YouTube mesmo O desejo Expressando o desejo Aí a gente Troca o contato E você manda O texto pra gente Tá bom? Agradeço já de coração E Feliz 2020 Obrigado